Oi, gente! O Na Real de hoje vai te mostrar como vai ser cacheada. E quem vai me ajudar nessa missão é a Valente de Manaus. Tadam! Brincadeira! Com ela em rosto de neve. Oi, gente! Tchau, Ana! Tudo bem? Que linda cachoeira esse cabelo, mano. Nada com a escorri do dedo. Suelen, tudo bem? Pra quem não conhece a Suelen, a Suelen tem um blog chamado Rosto de Neve. O que será? Esse rosto. E a Suelen hoje vai contar pra gente como que foi essa transformação que ela passou pra esse cabelo que sempre foi cacheado, né? E aí teve um período que você resolveu alisar, que eu acho que a maioria das pessoas que tem cabelo cacheado passa por isso. Eu acho que quase todo mundo passa por isso. E depois, essa mega transformação glamourosa. Conta pra gente como é que foi essa transformação da sua vida. Cara, então. Quando meu cabelo ainda era cacheado, eu não sabia cuidar. Então ele não... Então, quando meu cabelo era cacheado, antes de eu fazer tudo como ele tá hoje em dia, eu não sabia cuidar. Então, eu sempre tinha aquela imagem que o cabelo cacheado era... Tinha que ser daquele jeito, aquela coisa meio nojo, grudava na cabela, sabe? Tinha o baixinho, o suspeito, tipo... Nossa, eu odiava, odiava, odiava demais. Então, quando eu fazia a chapinha, eu me achava pra fazer outro mundo. Comercial de shampoo. Sim, eu tinha aquele sonho de, nossa, eu queria muito acordar já de manhã e já tá com o cabelo arrumado, você quer, você quer, você quer, você quer tudo ilusão. Eu descobri depois que era tudo ilusão. Quando eu decidi alisar meu cabelo, ainda foi algum tipo de química que tecnicamente não levava muita química. Então, ele não ficou escurrido. Ele ficou, tipo, onduladinho, tava com o cabelo meio difícil. De gemis, assim. É. Era esse o meu objetivo. Aí, assim, nos primeiros três dias eu tava amando. Só que aí, quando começou a crescer a raiz, eu comecei a me irritar. Aí, ah, não, tem que arrechar a pera da raiz. Tem que arrechar a pera da raiz. É, isso era de verdade aqui em cima. Ainda mais foi na mesma época que eu pintei meu cabelo de rosto pela primeira vez. Foi ao mesmo tempo que eu analisei. E aí, você já pintou dessa cor aí? Já, foi dessa cor. Conta pras meninas o que você usou no seu cabelo pra ficar... Por isso que eu chamo ela de valente, gente. É igualzinha a valente do desenho. Não é linda? Eu não uso tinta. Aqui, momentos, né? Eu não uso tinta. Ela usa papel crepou. Vem direita. Eu uso um pigmento indiano chamado rena. Não é a rena que é aquela rena que deixa o cabelo preto com a sobrancelha. Quando eu era criança, inclusive, todo mundo usava essa rena. E eu achava que era só pra deixar o cabelo preto e riso. Não uso rena, tá, gente? Não, não. Não, 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 não. É, porque cabelo cachado, pintado, quem é cachado, sabe, tem que ter um cuidado extremo, porque os cachos, apesar de serem fortes, é muito fácil desfazer, é muito fácil ficar ficando brincado, sem ter a forma. Mas qual que foi ali o ponto decisivo pra tu portar teu cabelo e assumir o cabelo cachado? Porque hoje, acho que antigamente, né, a maioria das pessoas buscava esse cabelo nisso, né? É, por praticidade, por aceitação. E hoje a gente percebe que as cacheadas, elas querem revolucionar o mundo. Estamos emergidas, nós estamos emergidas pra dominar o mundo. Então, assim, é cacheado, é cacheado. Vai ser cacheado, vai ficar mais cacheado. É perceptível a mudança no comportamento das pessoas de cabelo cacheado. Sim. E eu queria saber qual que foi o ponto pra você que foi decisivo. Foi alguma situação que você passou, ou foi perceber mesmo isso nas outras pessoas? Como que isso funcionou pra você? Olha, eu acho que tu é rimada até com o meu signo, porque eu enjoo muito rápido. Adivinha? Eu enjoo muito rápido. É libero. Acertou, miserável. Não? É um teu. Não. Quem sabe, quem dá mais, quem dá mais. É sagitário. Ah, sagitário enjoo? Sagitário não gosta de rotina, sagitário é muito chata. Acordou num dia, eu quero ser médico. Acordou no outro, eu quero vender minha arte na praia. É assim. Mas, eu esqueci a pergunta. Qual foi o ponto que te fez querer ter essa mudança? Foi passando o ponto que eu enjoei quando ele tava, assim. Eu já tava tentando voltar, só que eu não tinha nem assumido muito o que eu tava tentando. Eu só meio que parei de retocar a raiz. Eu acho que o mais legal do futuro, na verdade, é a pessoa se descobrir, né? Não só no cabelo, porque ficou bem claro que é uma questão de personalidade, você se mostrar pras pessoas do jeito que você é. E não forçar uma barra. Independente de o seu cabelo sem caracolado e você quer usar ele em caracolado, ok. Seu cabelo é ondulado e você quer usar ele liso, ok. O importante é você se descobrir como você quer ser, como você gosta de ser e se assumir dessa forma. Exatamente. Eu acho que isso vai ser legal. Deixa eu te contar uma coisa. Aqui no programa, todo programa a gente... Eu, a gente. Ai, gente. Todo programa eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Como se fosse um desafio que combine com a pessoa que tá me visitando. Interessante. É, interessante. O que você acha que é hoje? Eu acho que aqui vamos ter a Valente. E aqui vamos ter esquecido daquela menina, que é a mãe da Rapunzel, que é cachata e cabelo preto. Ai, eu não lembro o nome dela. Não lembro o nome dela. Pode ser a Valente ou a não Valente. Então, é claro que no meu cabelo, como é muito liso, não tem condições de fazer o processo e ficar com o cabelo cacheado igual a um tempo. Ah, dá pra ficar tudo. Mas a gente vai usar o único método que é possível, que é o Baby Liss mesmo, só pra eu passar um dia de cacheada. Como que é um dia com o cabelo cacheado? Gente, terminou a transformação da Iris. Se eu não visse, eu não acreditaria. Mas agora não para de pegar no cabelo, garota. Temos aqui a nova cacheada de Manaus, que ela não consegue ficar parada. Ela não para de quicar. Ela não para de quicar. Tem cabelo e toda ele... O que é que vocês acharam? Ficou incrível. Ficou incrível. Que eu tô parecendo com quem? Pode falar isso. Com quem que eu tô parecendo? Gente, desafio cumprido. Daqui vou na padaria, vou almoçar, vou sair com esse cabelo hoje. Ninguém vai me reconhecer, vamos chegar aqui, ela manda nos lugares. Vai chegar quicando nos lugares. Esse cabelo maravilhoso, aproveitar um dia de princesa não valente, né? Princesa cacheada, vai. Não tem, princesa cacheada. Esse foi o Noel de hoje, espero que vocês tenham gostado. Para as meninas do cabelo cacheada aí, ó, aproveitem. Para as meninas do cabelo liso, aproveitem também. E agora a Suelen vai deixar as redes sociais que vocês podem encontrá-la para ver esses cabelos cacheados aí lindos todos os dias. Gente, vamos lá no Instagram, é só jogar rosto de neve que vocês vão encontrar. Você é uma cara de bolacha branca assim, é aquela mesma. É só clicar, segue. Sem postar o conteúdo para cacheada. De vez em quando também existem resenhas para cabelos lisos e cacheados, né? Não tem laxa moral para cabelos lisos, mas a gente tenta assim mesmo, né? Fala um pouco de make, talos, tudo um pouco. No Facebook e Rosteneve também. E o blog que é www.rosteneve.com. Então é isso. Para quem gostou, dá um clique aí no gostei. Se inscreva aqui no canal do Em Tempo para acompanhar mais novidades. E agora eu vou aproveitar o meu cabelo cacheado e a gente vai tirar muita foto que quando lava o negócio vai escorrer de volta. Manda para o salário aqui fora que está chovendo, tadinha a bichinha, vai. No dia que eu faço o cacho, a chuva não dá. Vai ficar escorrida de novo. Beijo, tchau.